Maconha sentando no meu peru Que mula gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Desviada em balão, só de uísque é de por Quando vai ligar do homem lá daquele Bú, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé